Uma das orações mais importantes da fé católica, a oração do creio, também conhecida como credo, é uma das orações recitada por milhões de cristãos em todo o mundo e representa uma síntese dos princípios fundamentais da crença cristã e história. A origem da oração do creio remonta aos primeiros séculos do cristianismo. A versão mais antiga e simples é conhecida como credo apostólico. Essa versão é rezada na maioria das missas de rito latino celebradas pelo mundo, contudo em ocasiões se reza a oração um pouco diferente, você sabe o porquê disso? Com o passar do tempo e o surgimento de dúvidas e disputas teológicas, os concílios ajudaram a esclarecer as doutrinas centrais da fé e assim sanar essas dúvidas e disputas. Com isso o credo foi gradualmente desenvolvido, no que é conhecido como credo niceno constantinopolitano e se sendo celebrado em algumas ocasiões na missa do rito latino e amplamente mais divulgado nos ritos orientais. Voltando à história. O credo niceno-constantinopolitano foi formulado para combater algumas heresias, em especial o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. O primeiro concílio de Nicea, a 325 d.C., definiu as bases do credo. E o credo foi posteriormente revisado e ampliado no primeiro concílio de Constantinopla, a 381 d.C. Esses concílios reuniram bispos de várias regiões para debater e estabelecer as crenças ortodoxas do cristianismo. Significado teológico A oração do creio declara a fé em um deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Afirma que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, a encarnação, e que ele morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. O credo também menciona a igreja comuna, santa, católica, a universal e apostólica, destacando sua natureza e missão. Além disso, enfatiza a esperança na ressurreição dos mortos e a vida eterna. Curiosidade A oração do creio é uma parte importante da liturgia eucarística em muitas denominações cristãs, incluindo a Igreja Católica Romana, as igrejas ortodoxas orientais e várias denominações protestantes. Em resumo, a oração do creio é uma declaração central de fé que lembrando das verdades fundamentais da fé e é uma forma de expressar a confiança em Deus. É uma oração profunda e significativa, carregada de história e significado teológico. Como vimos, a oração do creio é uma oração de muito amor a Deus, e você sabia que ela pode ser rezada como um ato de profissão de fé. Isso mesmo além de seu uso nas celebrações litúrgicas, a oração do creio pode ser usada como uma profissão de fé pessoal dos cristãos. Recitar o credo é uma maneira de declarar publicamente sua adesão às crenças essenciais da fé. Católicos de todo o mundo rezam diariamente ou em momentos de oração pessoal, como na oração do Santo Terço de Nossa Senhora, ou em momentos de oração e escuta de Deus a fim de fortalecer sua fé. Agora, vamos rezar juntos o creio? Vamos rezar inicialmente a versão mais curta, o credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora te convido a rezar comigo a oração do credo nisseno Constantinopolitano. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A você que gostou do vídeo, te convido a deixar o like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito e a compartilhar o vídeo, para que mais pessoas conheçam essa mensagem. E antes de ir gostaria de lembrar algo muito importante. Nossa Senhora, embora não seja mencionada diretamente no credo, é preciso lembrar que sua figura e papel desempenham um papel significativo na teologia e devoção católica. Ela é um exemplo de devoção a Deus, obediência à sua vontade e amor materno, e sua intercessão é uma ajuda poderosa na vida espiritual e nas necessidades humanas. Ou seja, foi através do sim dela que tudo que está no creio se concretizou. O terço foi ela que nos deu e começamos pelo credo, pense nisso. Que nossa te abençoe e cubra de bençãos, e até a próxima.